Música Está sendo realizada em Pirapora uma oficina de estandartes, voltada para a terceira idade. O curso de arte ensina técnicas de aplicações em panos e combinações de cores. Veja na matéria. Bate-papo, descontração e arte. Hoje pela manhã na associação do bairro São João, aconteceu uma oficina de estandarte de festa junina. Quem explicou o que é o estandarte foi o professor Adélio Brasil. O que é estandarte? Nada mais é do que o cartão de identidade. E a gente, tem gente que imagina que estandarte só se faz estandarte religioso. Não, estandarte, a bandeira do Brasil é o estandarte do país. Uma escola de samba tem o seu pavilhão, é um estandarte. A oficina desta vez foi com o grupo da terceira idade. Elas se reuniram para uma aula no mínimo descontraída. Nós convidamos as pessoas para entrar nessa brincadeira junina, dando o encontro, da fofoca, de fazer o fuxico, literalmente. A gente senta para fuxicar e faz o fuxico de pano. E faz os enfeites, as pessoas fazerem os seus estandartes juninos. Tem gente que faz para o neto, tem gente que faz para o namorado, tem gente que faz para enfeitar uma cabeceira de cama. Eu fiz um Santo Antônio de cabeça para baixo para nos desencalhar. Então o estandarte é uma brincadeira que identifica associações. A oficina também tem o objetivo de ensinar as idosas para que elas também possam ter mais uma fonte de renda. Porque oficina é para aprender uma função oficina, daquela coisa que ensina. Mas nada mais é do que, em primeiro lugar, reunir as pessoas para uma brincadeira que futuramente pode gerar lucro. Eu vendo estandarte, eu faço estandarte para vender. Sabe como? As pessoas vão fazer oficinas variadas para ter alguma forma de lucro. O grupo aprendeu várias técnicas, como os formatos, como fazer as aplicações nos panos, as combinações de cores, tudo usando muita criatividade. A primeira oficina é a estruturação, o manuseio, o trabalho manual. O recortar a figura, uma figura que representa para as pessoas. Cada um escolheu a sua figura. Não é santo. Tem pinturas, tem presépio, tem um animal, está fazendo para o neto dela um papagaio, cheio de balõezinhos, que lembra a pipa, o papagaio do mês de agosto. São figuras variadas, pessoais. O estandarte é isso, é a identidade pessoal. Esta oficina é um tipo de terapia para a terceira idade, afirma a dona Maria do Carmo, que sofre de depressão. Para ela, esse tipo de atividade ajuda e muito, para que os dias sejam mais alegres. A gente já divirte muito, né? É muito importante para a gente aprender, né? Fazer as coisas que a gente tem, depois pega a idade, fica só dentro de casa. Então tem que saber alguma coisa para fazer para trabalhar com a mente, né? E o que você está fazendo aí? Estou fazendo um estandarte, uma coisa com a girafa. Com a girafa, estou pondo os dois em mim para ficar mais bonitinho, né? O que você vai fazer com ele? Vou pôr na minha casa, me feitar para ele olhar lá e lembrar o que eu faço aí. Eu sou muito depressivo, não tenho depressão, então eu acho bom estar mexendo no meio de gente, né? É um momento de alegria. Um momento de alegria. Gente, várias pessoas nesse momento estão aqui produzindo seus estandartes. Aqui ao meu lado está Maria Inocência, que é presidente da associação aqui do bairro São João. E aí, o que você está achando daqui desta oficina? Eu achei maravilhosa a ideia, até porque a gente valoriza mais a criatividade do... No momento está só idoso, né? E aí eu, a major, assim, como presidente representando eles, eu achei interessante. Porque a gente pega a criatividade, aproveita a criatividade de cada um. Dona Maria também ficou muito satisfeita com a oficina. Ela falou que os idosos precisam muito de atividades como esta, e que deveriam acontecer com mais frequência. É muito importante, porque a gente que, de uma certa idade, idoso, né? Tem as ginásticas aqui, tudo isso aqui complementa, é uma ocupação para a cabeça da gente, para distrair. Porque a gente, depois de uma certa idade, tem que estar junto para se animar. Aqui a gente faz baile, aqui a gente faz festa, e é muito bom. E eu fiz essa, que vou colocar na cabeceira da minha cama. Porque está linda, não está? Amanhã vai ter mais oficinas e estandarte de São João. Desta vez, a oficina vai acontecer na sede da Banda 3 de Maio, no bairro Santo Antônio, a partir das 8 horas da manhã. O idoso que quiser participar, pede-se que leve os panos de recorte, cola e imagens para ser coladas no trabalho. E quem puder levar um quilo de feijão preto, será bem recebido.